Bem pessoal, agora venho-vos falar da causa da morte do filho de Flor Bela Queiroz que já foi revelada. Ontem aqui no canal houve alguém que me perguntou sobre isso, eu realmente não tinha a informação e agora já trago a informação aqui para o canal. Flor Bela Queiroz começava em estado luto, o filho da atriz faleceu na passada segunda-feira, 9 de maio, aos 44 anos de idade. Ontem foi dada a notícia nas redes sociais. Segundo a revista Nova Gente, esta semana, Manoel João foi encontrado pela mulher Marília Barros já sem vida. De acordo com Flor Bela Queiroz, num comentário no Facebook, o filho sofreu um ataque cardíaco. Só posso pedir que neste momento respeitem a minha dor, afirmou na rede social. Nos comentários houve quem perguntasse, Flor Bela Queiroz foi acidente de Mota? Ao que Flor Bela Queiroz respondeu, não, foi um ataque cardíaco. É isto que eu trago para vocês, até ao próximo vídeo pessoal.